E... Fala galera, beleza? É o Romano e bom galera, hoje o Alexei vai dar um presente pra gente, chamou a gente aqui porque a gente vai atrás de um objeto que paralisa os vampiros. E aí Romanete, finalmente juntamos de novo hein cara? Tô só por, fiquei sabendo que eu vou ganhar uma armadura de presente aí hein. Calma lá, calma lá, mano, a gente precisa conversar demais, tem muita coisa acontecendo. Primeiro, você conseguiu pegar o coração da Hydra lá? Ah, olha aí ó. Você já viu o que ele faz né? Ninguém me mata mais cara, ninguém me mata mais. Coloca ele aí no inventário 9, no hotbar 9 Vou te devolver ó. Aí dá o chapéuzinho aqui, colocou ele na hotbar? Tá na hotbar Tá, deixa na hotbar 9, vou usar aqui meu poder máximo, beleza? Vai, 3, 2, 1 e... Eu acho que ninguém tirando eu te mato então, Roman, acho que ninguém tira nem eu te mato. Deixa eu testar pra ver se eu tô um pouquinho perto do Alexei. Tá, tira essa armadura essa armadura muito roubada. Vai, vai, vai. Ah, cara. Tá indo, relaxa. Ah, eu tô sem rage, eu tô sem rage, eu tô sem rage. Vai, 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 testa um rage aí. Só que vira lobisome, né parceiro? Não, não, não. Tô fraco. Tá, não, mas você tá forte, 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 sei lá, tá bem forte. Relaxa. É porque eu tô, eu tenho uma estratégia, então é a estratégia minha que tá ganhando aqui o negócio. Mais uma, mano, ó, vamos lá. Logo, porque a gente tem muito objetivo hoje. Primeiro de tudo, vem aqui nesse baú, porque eu consegui matar o novo dragão de gelo e eu consegui pegar algumas escamas. Pega aí e já faz sua nova armadura. Uh, armadurinha nova. Eu perdi toda a minha armadura lutando contra o... contra a Hidra. É, o pessoal me comentou mesmo, o pessoal comentou mesmo, eu fiquei sabendo disso. E, ô, mano, uma coisa secreta, que eu vou deixar isso aqui, como o nosso ponto final, né, a nossa arma secreta, vai ser isso daqui. Olha na minha mão. Que que é isso? Um ovo de dragão. Ah! Como é que conseguiu? Eu matei um dragão de gelo fêmea e ele droppou pra mim. Ah, que sorte, cara. Isso aqui, mano, vai ser tipo a nossa estratégia final, o nosso match point pra ganhar esses caras aí, os vampiros. Deixa eu encantar aqui minha armadura, porque senão, sabe, né? Tá louco, fica complicado. Mas, ó, primeiro de tudo, Romano, eu preciso da sua ajuda, porque hoje a gente vai craftar o itens, que vai ser o checkmate final pra acabar com os lobisombs, com os vampiros no caso. Hum, que que será que é? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Antes, eu tenho um presente pra você, cara. Pega isso aqui, eu consigo craftar outro. Uuuh, o que que faz? Isso daí, clica em mim aqui, vai. Segundo botão, clica em mim, vai clicar, não. Eita! É aqui daquela galinha que você viu, ó, com a Catrice. Aham, que deixa a gente zonzo? Aham, isso aí você pode estar usando contra os vampiros pra você ficar muito forte. Calma, para de você sair de mim, tá bom? Já deu, já deu. Calma, calma. Cadê o versículo? E hoje eu te mostro, Romano, uma coisa que eu consegui também. E, que que é isso aí? Que que é isso aí? Olha aqui, olha aqui. Agora eu tenho o poder do Deus do Sol. Caramba, que da hora. Eu consegui invocar a baracoa, só que isso não é a melhor parte. Pera aí, eu vou te mostrar uma coisa muito bacana. Vem aqui, Romano, cola aqui perto de mim. Vai, derrota ele, dota ele. Não vou nem mexer, não. Eu vou deixar você, eu quero ver o teu poder. Cadê ele, cadê ele? Tá aí, vai, acaba com ele. Mas eu uso o poder do lobisomem, né, Romano? Aí. Curta dele, é forte pra caramba. Não! Vai, vai, você tá conseguindo, vai lá, garotão. Boa, vai, vai, vai. Ai, ele é forte, mas eu sou mais. Agora você pode pegar a cabeça dele. Olha que legal agora. Você ainda não pode receber a benção, porque a gente precisa encontrar outro baracoa, outro rei baracoa, tá ligado? Aham. Só que o que a gente pode fazer? Pega essa cabeça e clica no chão aí. Usa na cabeça. Aê? Foi. Tá, agora clica no chão. Ué. Tá, agora faz o seguinte, Romano, coloca aí a máscara clicando no chão. Assim, ó. Aí a gente vai conseguir invocar o baracoa. Olha! Agora você também tem quase o poder do Deus do Sol, mas não tá completo ainda. Aí a gente vai ter que encontrar outro. Eu ganhei outro. Aí sim, você pode pegar de volta aqui, na verdade. Você não ganha outra. Máscara de confiança. Ai, meu Deus! Olha aí, Romano, eu consigo usar o poder dele, tá vendo? Aham. Olha aqui, ó. Que da hora! Pera aí, ó. Agora aqui, ó. Fica vendo aqui atrás. Ah! Uuuuh! Ó! Ó, meu, meu, meu. Ele te cura. Ele me dá vida. Ele te cura, aham? É muito da hora isso, mano. É muito apelão. Eu tô imortal agora. Agora que vem a parte do vídeo, Romano. Hoje, eu te chamo aqui, especialmente... Ah, esqueci que eu tô com o poder dele. Eu vou ter que tomar cuidado. Não vai explodir os baús aí, hein? Pega uma corpita e eu pra mim, mano, que eu tô com medo de clicar no chão e usar o poder dele. Vamos usar aqui perto. Basicamente, Romano, eu matei alguns dragões de relâmpago, de gelo, e a gente vai matar um de fogo. E quando a gente mata o dragão e tira o sangue dele com o pote de vidro vazio, a gente consegue o sangue do dragão. Olha, eu tenho um de gelo de elétrico. Tá vendo? Aham. E com isso, juntando com os ossos de dragões e o osso queimado, a gente consegue criar nada mais. Ai, Alex. Desculpa, 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 perdão, 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 rapaz. É que eu tô muito forte, cara. A gente consegue criar, Romano, isso daqui, que eu vou mostrar pra você aqui agora, ó. Tá vendo aqui? Não. Ó, eu vou colocar aqui quatro espadas de uma vez, porque eu vou fazer duas pra mim, duas pra você. Beleza, a primeira a gente cria essa daqui, tá vendo? Essa espada aqui, ó. Dropa aí, deixa eu ver. Não, não, depois eu te mostro, é porque eu vou ter que usar ela. Essa aqui, a gente usa essa. E quando a gente pega essa e coloca do lado o sangue do dragão, a gente cria a espada dos dragões, Romano. Olha isso, eu crio uma espada relâmpago. E ela é forte? Ela é forte? Ela dá só o nome 1.5 de dano, só isso. Ixi, é mais forte que a minha? Só que o interessante delas é isso daqui. Olha o que a relâmpago faz. Nossa, eu quase morri! Você tá entendendo? Tá entendendo? Nossa! Calma aí, porque ainda tem como a gente fazer, Romano, a de gilo. E olha só o que a de gilo faz. Nola, a gente dá um 3 e cansaço 3. Eu te congelo, agora imagina, a gente comba essa daqui com essa daqui e a de fogo. Já era, Romano, já era, não vai ter como. Quero ver os vampiros ganharem, quero ver os vampiros ganharem. Isso é porque a gente nem foi atrás da de fogo, a gente vai atrás ainda. Só que antes, ó, eu vou fazer aqui uma de gilo pra você e uma de relâmpago pra você também. Toma aqui, ó, as suas duas espadas também. Pega aí pra você. Ó, obrigado que você... É nóis, é nóis, é nóis. Pega aí, pega aí. Nossa, olha o tanto de espada. É, meu parceiro. E agora? Cuidado aí, ó. Calma lá, rapaz, calma lá. Ah, eu usei você querer de novo. Foi mal. Ixi, ixi. Romano, me segue aqui agora. Ah, não, não, não. O mapa, Romano, eu encontrei o lugar aonde tinha um dragão de fogo ali na frente, ó. Já tá lá já. Ah, já vamos matar já. Já vamos matar já. Eu vou tentar usar meus poderes do sol, a minha bênção aqui, ó, pra matar ele rapidão. Não, pera aí. Se quiser ficar afastado já, pode ficar afastado. Ah, ficar afastado. Eu gosto de briga. Eu gosto de briga. Eu gosto de briga. Acho que só a gente usar a nossa mordida, a gente mata ele, Romano. Aí já foi, hein. Matou. Não, meu, essa espada é muito forte. Mano, isso aqui dá pra você ver o quanto que a gente tá apelando, velho. Juntou a nossa espada, juntou a nossa força e a nossa mordida. Já era, Romano, não tem como. E o bom é que eu consegui mais grade, porque tem mais ferro aqui nos baús, hein. Exato. E agora que vem a parte, ó. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Você tem madeira? Eu preciso de madeira. Não tem, mas vamos pegar ali rapidinho. Aí, peguei aqui as madeiras. Vem cá, Romano, ó. Pra você ver como é que funciona pra pegar o sangue dos dragões. É muito simples. Aê. Você sabe eu grafitar potinho, né, de vidro? Sei. Então, a gente grafita, vem aqui e clica nele. Simples. A gente pega aqui o sangue do dragão. Quantos deu? Eu peguei dois já. Aí, quantos precisa? E o resto eu vou pegar de escama. Aí, vai explodir. Nossa, ela nem se pegou. Nossa senhora. Coração de dragão de fogo. O que que esse coração de dragão de fogo faz? É, dá pra gente grafitar aquela forja que eu te ensinei aquele dia. Ah. Só que ela é um pouco mais difícil. Então, esquece por agora. Esquece. Agora, o que eu vou fazer, Romano? Eu vou criar aqui, então, as espadas de fogo também. Ó, uma pra você aqui. E uma aqui pra mim. Agora, Romano, a gente criou os itens que estavam faltando pro nosso final. Pra gente ficar forte, de verdade. Ih, ninguém mais mata nós. Mano, ainda... Eu tenho umas estratégias ainda. Mas é basicamente isso, mano. Agora, a gente tem a espada de fogo, relâmpago e de gelo. Olha que massa. Tem essas três aí pra você ver como é que funciona? Já foi um. Ó, relâmpago e... Usa de fogo aqui agora. Ó, já de fogo. Não dá nem graça. Você ficou melhor, Romano. A gente nem encantou a espada ainda, velho. Não, e a gente nem tá usando o haste que o lobisomem tem, né? A gente nem tá usando o haste. Não, e ela não tem delay também pra carregar, tu já viu? Não tem, ela não tem delay. Isso que é melhor ainda. Mas bom, a gente conseguiu só... O quê? Eu consigo fazer aquele creeper charger por causa da espada de raio. Mas vamos lá. Isso aqui é só o primeiro objetivo. Ainda tem outras ideias pra gente fazer nesse vídeo. Beleza, Romano. Agora que a gente já conseguiu o nosso objetivo primário, que era conseguir as espadas, a gente tá muito forte. Mas agora é a parte que a gente vai ter que aproveitar pra espionar nossos inimigos. Eu não falei pra você, não sei se o pessoal foi comentar pra ti, mas os nossos inscritos, eles conseguiram encontrar a coordenada da base nova dos vampiros. Hum, vamos aí atrás, vamos, vamos. Onde é que é, onde é que é? A gente vai agora, me segue aqui, vem cá. Romano, exatamente aqui é o lugar onde eu fiz o nosso esconderijo secreto, tá ligado? Só que o que pega? Eu descobri que tem um óculos, que é esse que eu tô usando agora, que dá pra saber aonde tem esses blocos fakes. Então vai dar pra eles saber, porque eles têm esse óculos. E como é que eu consigo esse óculos também? Ele é só encontrado em baús, não tem como craftar ele não. Você vai ter que encontrar um baú. Olha o tanto de baú aqui. É, é exatamente aqui. Então o que a gente vai fazer agora, pra eles não saberem que a gente sabe a coordenada, é tirar esses blocos primeiro. Cuidado que tem muito vampiro. Meu Deus, vamos, peraí, vamos matar eles todos aqui primeiro, vem cá, ajuda aqui. Eu tô lutando com muitos aqui também. É, acho que tem os vampiros que aguentam a gente agora, mas não tem como. A gente tá muito forte. Mas vou tirar aqui esses blocos, porque dá pra eles saberem que a gente sabe onde a coordenada da base. A gente não pode deixar isso que isso aconteça, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, porque eles podem entrar no servidor a qualquer momento, tá? Aí, tu tirou boa. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Agora vamos tampar esse lugar aqui. Tampa qualquer bloco aí, coloca só pra eles não saberem que a gente veio por aqui. Aê. Vou pegar esses blocos também aqui, ó. Vou pegar uns bloquinhos. Aê. Só tampar aqui e tá show de bola. Agora não vão saber. Mas o que que pega, Romano? Os nossos inscritos, eles comentaram aqui pra gente que nesse lugar tinha uma forma secreta de entrar na base deles. E é isso que eu preciso da ajuda pra gente descobrir, mano. Qual? Falaram que tinha... Onde? Aqui, ó. Não sei. Achei, achei. Aonde, aonde? Ah, não, não é. Achei que era. Não, não é que não. Romano, Romano. Fala, Alexei. Achou? Olha isso aqui. Eu tô vendo com o óculos. Cola aqui pra você ver. Perto de mim. Olha aqui com o óculos. Pera aí, vou te dropar o óculos. Pega ele aqui atrás aqui, ó. Vou matar. Não usa a espalha lá, porque a gente vai perder os itens. Pega aí. Aê? Boa. Olha aí com o óculos, tá vendo? Deixa eu botar ele. Bota o óculos pra você ver. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Mano, deve ser aqui, Romano. Aqui, ó. Tem uma entrada. Tem uma entrada? Pera aí, devolve o óculos aí pra mim saber certinho. Ali, 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 ali. Meu amigo, mano, vem com o nosso escrito. Não, o escrito falou certinho, mano. Ele falou que tava por dentro de uma... De sangue. Aham. Da água de sangue. E aqui? Ah, então só pode que é aqui, então. Vai num novo no outro. Achei, ó, mano. Aqui? Achou, achou. Aqui, ó, mano. Aqui, ó, fica. Tô chegando, chegando, chegando. Entramos. Mano, é aqui mesmo. Eita, é transparente o bloco. Vê, os escritos manjaram muito. Mano, olha isso. Eles têm armadura de dragão, Jarro, mano. Eles têm muita coisa. Eu vou pegar esse. Não, não pega, não pega, não pega. A gente vai dar vestígio, que a gente sabe que é aqui. Será que não tem uma porta secreta aí? Porque essa porta aqui é invisível, ó. Velho, agora eu não sei. Aqui tem outra porta aqui, ó. Olha aqui, tem uma porta aqui, ó. Tá vendo? Tem, ó. Ai, meu Deus. Nossa, olha o que eu fiz. Eu usei o porê sem querer. Aqui tem uma porta, ó. Tá vendo que o bloco é mais claro? Não, mas não tem, não. Aqui também, ó. Ah, é o que tem em cima. Como é que abre isso aqui? Tenta clicar com o segundo botão, mano. Vê se abre. Não vai. Ó, secreto Iron Door. É sim, é. É verdade. Faz o seguinte, tenta clicar então nessas tochas aqui, ó. Deve ser a abertura. Hum, vamos ver. Clica aqui, ó, nessas tochas. Porque se você clicar, eu vou tirar o poder do Deus do Sol. Tô clicando, tô clicando, tô clicando. Não é. Vai clicando em tudo, mano. Porque esse mod, ele tem coisas secretas que abrem portas, sabe? Aham, vamos ver. Mano, deve estar por aqui, ó. Aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui em cima. Aonde? Aqui, aqui, aqui em cima. Abrei, abre, abre. Boa, boa, boa. Nossa, mano. Ah, então eles são malandrinhos. Eles estão espertos. Vem cá, vem cá, vamos embora, vamos embora. Vamos só olhar que tem tudo aqui. Aqui, aqui, aqui. Olha, tem lugar escondido aqui. Mano. Olha aqui, tem um caixa. Olha o tanto de armadura. Mano, eles têm muita coisa, Romano. Velho, ainda bem que o nosso escrito comentou pra gente. Olha, tem espada que mata os homens, tá ligado? Olha o tanto de armadura que eles têm. Bom, foi o seguinte, Romano. Vamos meter o pé daqui e não vamos deixar vestígio nenhum que a gente passou por aqui. Bora, só deixar uma aberta. Ah, aqui tinha uma aberta. Essa aqui tá aberta. Isso, isso. Deixa que tá tudo aberto aí. E não vamos mostrar que a gente saiu, porque isso aqui pode ser a nossa cartada final. Bora, bora. Mano, se a gente não tivesse esse óculos, você tem noção que a gente não saberia que a base deles é aqui? Não, e o escrito ajudou um monte também, né? Ajudou muito. Ele falou do sangue de vampiro, né? Sim. Meu amigo, mano. Você tem noção o quanto isso vai ser bom pro nosso time, Romano? A gente tá muito na frente deles, em questão agora de saber mais sobre eles mesmo. Exato, exato. Então, ó, agora a estratégia é o seguinte, mano. A gente não pode demonstrar que a gente sabe. E os nossos espiões também não podem contar pra eles, já que vai ter que ser um segredo nosso. Hum, segredinho, hein? Segredinho, galera. Não vale falar pros outros. Segredinho só nosso, hein? Beleza, agora o que que pega, Romano? Agora que a gente já sabe onde é a base deles e provavelmente eles vão descobrir que a gente sabe no futuro, chegou a hora que a gente vai ter que proteger a nossa base o máximo possível. Por quê? O Paulinho, ele vai se tornar do nosso time também. Sim. Eu não sei se você ficou sabendo, eu fiz uma batalha com ele pra ver quem era o alfa mais forte. E quem ganhou? E eu ganhei com quase um tapa. Ah, nem sei porque que eu perguntei ainda, né? Eu tenho que ser o alfa que representa o Romano, obviamente. A nossa estratégia agora é conseguir pelo menos fechar, Romano, em cima e os lados, porque embaixo vai ser mais difícil. Então se a gente consegue nesse vídeo pelo menos fechar na parte de cima e na parte de baixo, já é uma proteção absurda, entendeu? Entendi. Bora trabalhar, então? Bora trabalhar, bora trabalhar. Bora, Alexei. Tava complicado, hein, mano? Achei que ia ser mais fácil. Até quebrou a pá de tanto vidro que eu peguei, cara. Meu Deus do céu. O pior de tudo é que a gente usou o mapa do Romano, que tinha eficiência, né, Romano? É, eficiência 4 e durabilidade 3. A pá tava meio que na metade, mas quebrou ela e pra quebrar um break em 3 é complicado, galera. Complicado. E eu também peguei um artefato pra pular, dobro pulo, pra ficar mais fácil. E vamos ver agora, Romano, de longe como é que fica agora, com a nossa vazinha toda protegida. Já tô olhando, hein? Eu vou ver aqui em cima de uma árvore, pra gente ter uma mini noção de como é que ficou. Calma. E show! Mano, olha isso daqui, galera. Que visão magnífica. E o pior é que a gente nem fechou as grades ainda, tá, Romano? Que falta fechar. Mas só isso, mano. Olha como é que ficou. Nossa senhora, chega até a bugar a mente de tanta... De tão grande que ela tá ficando, cara. Pior que é, velho. Mas ainda o trabalho não acabou. A gente não vai continuar hoje porque é muito demorado e cansa. Cansa muito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse espaço aberto por enquanto. E depois a gente vai voltar aqui, Romano, pra conseguir fechar as grades. E depois pensar em alguma coisa pra proteger o chão também. Porque aí não vai ter como eles entrarem aqui. Ah, tem que proteger rápido, hein? Pra eles não virem querer trollar a gente. Que provavelmente vai ter os espiões que vão querer entregar. Vão contar, né? É. Isso é verdade. E pra você que não entendeu muito ainda, galera. Esses blocos que a gente tá colocando, eles são diferentes. Por quê? Eles são do mod Security Craft. E eu não consigo quebrar com picareta nem com nada. Só apenas com esse bloco, entendeu? Só. E a pessoa que colocou também, entendeu? Se o Romano tá quebrado, nem o Romano consegue quebrar, né, Romano? Nem o meu bloco que eu mesmo coloquei sem a ferramenta. Exatamente. E é por isso que é bom a gente usar esses blocos reforçados. Romano, eu acho que é isso por hoje então, cara. Deu muito trabalho. Eu acho que deu mais trabalho do que eu plenar a base ali embaixo. Pior que eu acho que deu mais, hein, mano. Porque demorou muito, cara. Bom, antes da gente finalizar, eu queria te mostrar uma estratégia. Que a gente vai usar pra ser, tipo, realmente a nossa estratégia final. Eu vou ter que mostrar em vídeo. Não tem como, Romano. Eu tava seguindo pra mostrar. Ai, 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 ai. Você tem certeza disso? Eu vou ter que mostrar. Lembra que eu falei sobre a nossa armadura final? Que a gente vai conseguir ficar mais forte que todos? Sim. Então, tem uma forma que a gente consegue ela sem ter tanto trabalho assim. Me segue. Tô indo. Tá vendo aqui, Romano? Onde eu tô aqui agora? Tô. Esse é o lugar que eu consegui matar um golem de gelo. E eu consegui isso daqui, ó. Eita. Vem cá pra você ver. Olha aqui, eu consegui esse cristal de gelo, ó. Matando um golem de gelo. Ai, 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 ai. Para, para. Desculpa. E ali atrás. Tem um dragão ali atrás, ô, mano. Vamos, vamos matar, vamos matar. Mano, eu nem sabia que tinha dragão. Vamos pegar ele. Já peguei a forma de lobisomem? Vamos usar nossas espadas rovas. Ah, já tô, já. Vem cá. Ó, ele é um dragão de gelo, então usa de fogo, tá? Aí a gente vai ter vantagem. Acertei. Aí, boa, vai, Romano. Pega ele, pega ele, pega ele. Ele me trancou, ele me trancou. Mano, ele tá me dando muito dano. Por quê, velho? Ele tá voando. Eu tô sem armadura. Calma aí, deixa eu comer. Romano, você tá junto. É um dragão de gelo. Gira mais complicado. Ai, ai, ai. O raio, será que não é melhor? Não, não, não. Gelo, fogo, fogo é melhor. Fogo é melhor. Ele é pequenininho, mano. Romano, vai, ele é fraco de matar. Morde ele. Deixa eu usar meu rage aqui. Ah, o gelo dá mais dano, hein, pai. Não, não, mas ele é de fogo, Romano. Ele é de gelo. Aí, ó, morreu. Fogo contra gelo é mais forte, lembra? Ah, é questão de lógica, né? Vai derreter. É lógica, tá ligado? Mano, eu acho que não vale mais a pena a gente pegar o sangue, não, porque a gente já tem espada. Ah, bora pegar a armadura, então. Fazer um standzinho de armadura pra gente. Não, é bom a gente pegar a escama, porque a gente pega até os blocos pra fazer armadura. Mas vem cá. Boa. Aqui, isso aqui é um castelo. E como é que entra nele? E pra entrar nele, só existe uma forma. Se você vir, não dá pra quebrar nenhum bloco. Tenta quebrar pra você ver. Eu não trouxe picareta aqui. Toma aqui, eu tenho picareta. Mas, ó, toma aqui, ó, picaretinha. Tenta quebrar pra você ver. Não dá. Tá vendo? Ah, é verdade. Não dá pra quebrar. E onde é que eu entrei nele? E a única forma de entrar é colocando a chave aqui dentro. Ai, 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 ai. E aí que vem a história. Pra gente conseguir essa chave, a gente precisa simplesmente encontrar o Lich, que é uma bruxa que spawna aqui perto, nesse exato lugar. Só que o complicado dele, Romano, é que é bem difícil de dropar a chave. Só que não pra gente. Porque a gente tem Luchy 3 e o chapéu da sorte. Então, cadê? Vamos, 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 vamos atrás dela. Então, o complicado é que ele spawna... Aqui, a gente tem que esperar spawnar. Ah, é na força de vontade dela. É, na força de vontade e na nossa força de vontade. Só que a gente vai deixar isso pros próximos episódios. Então, espiões, não contem nenhuma das estratégias pra ninguém, né, Romano? Nem a da base deles, nem a que a gente descobriu agora, da armadura mais forte, do dito mais forte. Porque eu não te falei, Romano, mas tem como com essa forja que a gente vai fazer, criar um machado que dá 30 de dano. Nossa senhora, cara. Três vezes mais forte que a nossa agora. Essa espada aqui de raio já dá um danão já, imagina? Tá louco. É tipo, é literalmente três vezes mais forte da que a gente tá usando agora. Só pra você ter noção o quanto absurdo a gente vai ficar. Hum, eu vou marotar aqui e vou achar essa bruxa. Eu vou achar essa bruxa. A gente vai encontrar. Então, a gente vai ficar aqui em Rain Offline, eu e o Romano, a gente vai encontrar. E não contem pra ninguém, galera. Porque isso aqui vai ser um segredo meu e de vocês. Isso, galera. Como vocês puderam ver aí que o Alexei falou, que a gente vai ter um machado de 32 de dano, galera. A gente só precisa encontrar a chave, que segundo ele, é difícil. Mas não pra nossa looting 3. Beijo. 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 Obrigado.